Salve, salve, rapaziada! Boa noite a todos! Agora, 8 horas e 2 minutos da noite E nós estamos na rodovia Ianguera E quando eu falo nós, somos nós mesmo Porque eu estou engarupado, estou com a digníssima na garupa Teimosa? Pior do que criança, velho Mandei colocar uma jaqueta, não quis colocar Tá de blusinha, blusinha Tá ligado, né? Tá ligado Aí acontece qualquer coisa A culpa é de quem? A culpa é minha, né? Mas enfim Enfim Vamos dar um pulinho até ali em Osasco Hoje é comemoração do aniversário de uma priminha minha Vamos dar um pulinho ali em Osasco Uma festinha, meus filhos já estão lá Minha mãe já está lá Meu irmão vem logo na sequência Tá só esperando a digníssima dele Chegar do trabalho pra ele ir também Enfim, e a família toda reunida lá, né? A primandade toda está lá O que é a primandade, Durão? A primandade é a massa familiar reunida em meio a uma organização de primos Bonito isso que eu falei, né? A massa familiar reunida em meio a uma organização de primos A primandade o que que é? Eu e meus primos nós temos uma Irmandade muito forte E pra um ficar falando irmandade Irmandade, nós batizamos de primandade E realmente é algo muito forte que nós temos Um primo pelo outro A ponto de, às vezes, você sentir assim Falar, pô, vou ligar pro meu primo Tô com saudade dele Aí você liga pro cara O cara fala, meu, graças a Deus que você me ligou Tava precisando desabafar Tava com problema aí Ou então até o cara tava passando mal, velho Você ligou, tipo, bem na hora Enfim, é muito louco, mano É tipo coisa de irmão Olha, que filho da puta, velho Desculpa aí o palavrão Mas vocês viram onde tava o moleque, mano? Eu nem vi, velho Eu tava olhando no retrovisor Quando eu olhei, já viu O filho de uma quenga ali Desculpa aí o palavrão Vamos dar aquela esticadinha, né? Aquela esticadinha Um vídeo curtinho, velho Um vídeo curtinho, só pra Tirar uma onda Olha, mano Hoje o vento tá a meu favor, hein? Eu quase não estou sentindo resistência do vento Olha, 150 km por hora E quase não tem resistência do vento, cara Tá uma beleza esticar aqui hoje Uma pena tá tão cheio de carro Rapaz, mas que é gostosinho dar uma esticada assim, é, viu? Puta merda Os legalistas que me perdoem Mas Nessas horas Ser um fora da lei É muito gostoso, velho Muito gostoso mesmo Se eu não fosse pegar a próxima saída, malandro Essa curva aí Do outro lado da pista É uma delícia de fazer em alta, velho A mulher fazendo um contra-esterço, velho Parece que desaprendeu a andar de moto Puxando Eu deitando a moto pra direita Ela puxando pra esquerda Devo ter sujado a blusa dela Tô diante de graxa Porque eu engraxei a corrente antes de sair E... Daí na hora que a gente dá umas esticadas assim, mano Vou a graxa pra tudo que é lado Suja toda a roda, mano Eu fico com a raiva, mano Suja toda a roda Dá mó trampo pra tirar a sujeira de graxa da roda, mano Aí eu fico ferrado Só que malandro Vou a graxa pra tudo que é lado Se pá Vou a graxa na blusa dela todinha É bom que daí ela prende Na próxima vez andar de jaqueta Enfim Então é isso aí Aqui nós estamos exatamente atrás do SBT O SBT fica atrás bem nas minhas costas, cara Na direção aí das minhas costas, vamos dizer assim Fica o SBT Nós estamos... O nome desse bairro aqui, se não me falha a memória Se chama Três Montanhas Eu morava muito próximo daqui antigamente Mas enfim Então é isso aí Não quero estender demais o vídeo Não teve muita balela Não teve muita ideia pra trocar Não teve muita coisa Queria dar uma esticada legal Mas infelizmente o trânsito não ajudou Então eu vou me despedindo de vocês por aqui Grande abraço Falou, falou E até o próximo vídeo